Pô, e você, eu queria pedir para a produção colocar a capa do livro com o Fusca Verde, que você, eu fiquei impressionado até os dados do diário do Olivier, né? Nossa, olha só! Não mudei nada, né? Então, 10 anos de viagem, 21 estados percorridos, 16 capitais, 7.711 fotos, 1.000 receitas, 327.000 quilômetros rodados, 54.500 litros de gasolina, 8 jogos de pneu, 5 solas de sapato e nenhum acidente, né? E eu achei incrível também, cara, que eu tive um Fusca muito parecido com esse, era igual. Eu moro no centro, ele mora no centro. Ah, ele permanece com você. Eu não saio mais com ele, porque o artista está insuportável. Eu saio na rua com ele, soltei o olho para ele. Falei, em casa eu tenho o artista. Mas você dá uma voltinha com ele de vez em quando? Não, de vez em quando, sim. E quer saber? Eu vou falar, tem uma coisa para vocês aí de primeira mão. Nunca falei isso assim. Vai voltar. Na ativa. Vai voltar. Um dos melhores carros que eu tive foi. Mas não na televisão, não. Sim. E agora eu não vou estar mais sozinho, não. Ah, então... Ao meu lado vai estar Adriana e do outro lado vai estar Olivia. Olha, vai ser em família essa viagem. E a gente vai... Você viu essa descrição aí? Você pode imaginar que eu fiz a descoberta de centenas de personagens maravilhosos por todo o Brasil. Muitas histórias. E a ideia é... Eu tenho muito material, muita coisa. Você não colocou tudo nos livros, nos seus programas? Tem muita coisa ainda para... Muita coisa. Que coisa incrível. E então, eu vou fazer uma seleção de personagens. Eu não sei se eles estão vivos, não, aonde eles estão. Mas a ideia é reencontrar eles. E de fujo, como eu sempre fiz. Reencontrar eles, sem que eles soubessem, e reviver uma nova aventura, uma nova história com eles. E isso para ser apresentado, não na televisão, porque a televisão passou. Ou estamos vivendo em outro mundo. E isso que nós estamos fazendo agora, que é um podcast, é uma das novas realidades. É um formato diferente. E, como sempre, existe algo, vou me inspirar nesse algo para criar algo que ninguém fez. Eu vou criar alguma coisa com tudo isso, que vai ser para a internet, não necessariamente YouTube, como a gente tem costume. Eu estou criando ainda isso. Mas o alicerço, o conteúdo, a alma, eu já tenho. E o Fusquinha vai junto. Lógico. Lógico. Agora, escuta, você viajou o Brasil inteiro, né? Assim, a gente tem culinárias diferentes em várias partes do Brasil. Muitos Brasis. Muitos Brasis. E acho que a gente explora pouco a riqueza culinária brasileira. O que mais te chamou a atenção, assim, de Cerrado, Norte, Sul, Nordeste? Bom, é muito difícil o que eu achei melhor, porque eu não gosto de discriminar. Não gosto de discriminar, não sei nem. Ou uma coisa que você descobriu que não... Toda personalidade tem seu brilho, tem sua história, sua particularidade. Agora, eu vou pegar o outro caminho para responder a sua pergunta. Não vou dizer para você qual é o melhor prato, porque para mim não tem melhor prato, como não tem uma melhor história. Cada história tem sua intensidade, cada prato tem sua intensidade, sua alma. Agora, qual é o prato brasileiro que, para mim, simboliza mais o Brasil? Esse eu tenho. Se chama Takaká. Takaká é do Pará, não é? É do Pará, é do Norte. É de Norte, não é? Mas eu diria que não é a feijoada. Não, vou te explicar por que não é a feijoada, por que é o Takaká. O Takaká, primeiro o povo brasileiro, o povo índio, indígena. O Takaká é feito, a base do Takaká é o Tukupi. O Tukupi extraído da Mondioca Brava é um processo desenvolvido pelos índios. O Tukupi é meio amarelo, um caldo meio amarelo, ácido, delicioso. Dentro do Takaká, tem o Tukupi, um bowl assim, cheio de Tukupi, tipo um caldo, dentro vai o camarão seco. O camarão seco é o Portugal. É a intervenção portuguesa dentro desse prato. O camarão seco é a técnica de conservar alimento com o sal, é uma técnica europeia portuguesa. Então aí eu já tenho os índios, o segundo povo do Brasil foram os cognitizadores portugueses, eu já tenho, graças ao camarão seco, dentro desse prato. Terceiro toque é o Jambu. O Jambu representa a Amazônia. O que é o Jambu? É uma folha típica do Jambu, que adormece a língua. Sim. E tem essa folha de Jambu dentro do Takaká. Então ele adormece, é uma folha típica da Amazônia. A Amazônia é o Brasil. É o Brasil, a Amazônia. E é verde. Eu tenho a bandeira brasileira no Takaká. É verdade. Sou foto azul que se reflete pelo céu azul, no meu bolo de Takaká. E come quente? Eu falei o lado poeta do Padreiro. Bonito, gostei, cara. Come quente. Bota quente nisso, naquela cidade de Belém, que é às quatro da tarde, que é às quatro da tarde, que eles tomam o Takaká. Aquele calor úmido que você tomava em saia, você já está ensopado, como se você tivesse tomado banho, de tanta umidade que tem. E, culturamente, o paraense toma o Takaká às quatro da tarde. Momento de abafado, quente, aquele negócio pelando, que queima a boca. E assim que toma. Quente, né?